Pessoal, chegamos aqui no campeonato de Cup Taster de 2019 com o campeão do ano passado, Carlinhos. Carlinhos, conta pra gente aí qual que é a sensação pra competir nesse ano. Muito nervoso? É bastante nervosismo, né? Como eu estou aqui na minha cidade querida, Pedregulho, né? Já fico um pouco mais tranquilo. Só que esse ano vai ser uma competição bem acirrada, com vários competidores bons aí. E que vença o melhor aí. E Deus vai ajudar a gente a conquistar mais um. E conta pra gente como que é o treino de vocês pra esse campeonato. Então, junto com a BAM, a BAM me mandou um equipamento pra me treinar, né? E eu já venho treinando já faz mais de um mês já. E tá me ajudando muito os treinos e espero dar resultado nos treinos aqui hoje, né? E como que foi o Mundial ano passado? A sorte que foi aqui no Brasil, né? Mais tranquilo, mas... Foi uma experiência, nossa, incrível, cara. Muitos competidores muito bons do mundo inteiro. Várias amizades, muita gente boa. E consegui ficar em décimo primeiro, né? Que é uma, assim, pela primeira vez que eu participo, pra mim foi um resultado excelente. E se Deus quiser acontecer esse ano de novo, eu já vou mais preparar. Ótimo, boa sorte. Obrigado.